E aí, cara, foi isso. A gente fez alguns vídeos também com Klebre Bambam. Bambam, lenda. A gente falou dos vídeos aqui. Esses aí estouraram, né? Posso falar aquele lá do desafio lá aqui do Kutoguro na academia que pegou, mas foi bom. Mas esse foi vídeo pra Drago, não foi? Cara, eu não lembro se foi pra Drago. Qual aquele vídeo que a gente tava na DK, tava o Bambam, o Toguro, foi polícia lá porque os caras quebraram tudo na academia, tacaram o balde de água. Esse eu não gravei. Você não gravou esse? Não, esse não, mas eu sei qual que foi. O que que acontece? É um que os caras falam assim, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá queimando. Os caras pegam o balde de água e jogam na cara do... Não, o que que acontece? O Toguro, cara, teve a... Teve a... O primeiro viral na Maromba, que foi um viral magnífico. Até hoje eu recebo muita coisa desse viral. E foi o vídeo do Burr. Pra quem não sabe, quem gravou esse vídeo foi eu e o Moisés Alemão, que é meu irmão, mora no meu coração até hoje. Amo ele. Então a gente fez junto. Ele fez pro canal do Fê Franco e eu fiz pro canal da BiaTV. Cara, eu posso falar, o Bambam não vai me deixar mentir, posso puxar essa sardinha pra mim mesmo. Quem mandou ele rasgar a camiseta fui eu. Quem mandava ele fazer os gritos do Rony fui eu, porque eu falava assim, eu que criava os bagulhos ali. Por quê? Se vocês forem... A prova disso é se vocês forem ver alguns vídeos atrás da BiaTV que é o treino do... É o treino? Não. É um evento que teve que chamava lá no BH do Madadona Encontro de Gigantes. Foi isso. Encontro de Gigantes. O Mará tava treinando e eu já tinha feito amizade com o Mará. Peguei pro Mará, o Mará tava fazendo um... Lembro ele tava com a regatinha da best da Beast Mode, né? E desde aquela época pra vocês terem uma noção. Aí eu falei pro Mará assim, bem no ouvido do Mará. Mará, a hora que você acabar... Mano, joga os pesos e rasga a regata assim que eu vou gravar. Então eu já tinha essa ideia de rasgar a camiseta que eu achava bem agressivo, achava bem legal. Sim, sim. E falei pro Bambam, rasga a camiseta. Pra quê? Mano, eu lembro que ele foi embora com a gente e ele tava... Ele só tinha aquela porra daquela regata. Então ele foi até o posto pra fazer comer alguma coisa com a gente. Mas ele incorporou o personagem até hoje. Não, ele é foda, ele é torno. Ele entrou o personagem. A gente não saiu mais. O Bambam é foda. É da hora. O Bambam é da hora. E aí, o que que acontece? Nesse dia, se vocês... Algumas pessoas não reparam, mas o Toguro tá no vídeo. Tá. O Toguro tá no treino inteiro. Mas é que os caras estouram tanto que ele fica de coadjuvante total. Exato, cara. Ele some no vídeo. Ele ficou retraído ali. Ele fala isso mesmo, né? É, qualquer um naquele lugar e naquele... É, mano. Se o cara começa a gritar do seu lado... Quero mais, quero mais, quero mais! O Fefranco foi bastante criticado por esse vídeo. Foi, foi. O Fefranco, ele tava... Morrente da galera. Acho que era o Alemão. O Alemão falava assim, pô, não sei se a gente vai lançar esse vídeo, cara. Porque não é o Fef. O Fef fazendo aqueles bagulhos. O Fef falava assim, pô, esse não sou eu. Ele entrou na onda com o Bambam ali. Ele entrou na onda com o Bambam ali, entendeu? Só que, tipo, hoje eles entendem que, mano, a gente era, em aspas, jovem, tá ligado? A gente tava ali pra zoar mesmo. Ali foi entretenimento. Foi entretenimento, cara. Só que no nosso meio, o atleta, quando ele vê... Machucado. Ele falou assim, olha os caras ali, o cara é atleta, o cara tá... Tá fazendo essa parte, tá manchando. Exato, tá manchando. Então foi bastante comentário que eu escutei. Cara, mas assim, essas pessoas falaram isso porque realmente não era, né? Era uma coisa meio de humor. Tipo, pode até dar uma queimada pras pessoas que convidam. Mas, cara, foi totalmente revertido por bem isso. Hoje seria muito bem aceito. Era até que uma paródia a paródia, né? Exato. Era meio que uma paródia. Hoje seria muito bem aceito. Naquela época tinha mais preconceito. Mas e aí? Você teve que deletar o canal da Beta também? Cara, não, porque a minha edição foi um pouco diferente. Tinha muita coisinha besta lá, tá ligado? A minha edição, se vocês forem ver... Conta agora, então. Não, era o que o... Assim, o canal... O que o Alemão fazia no canal do Fefranco era arroz com feijão. Era gravar e subir. Mais nada. Aí você dava... Eu já fazia corte de imagem, já fazia paleta de cor, já fazia som, já fazia tudo. Então, tipo assim, tem uma hora até que os caras falam assim, é 4 óleo, bambando. Não sei o que, é 4 óleo. É, 4 óleo era eu que tava gravando. É, não é nada. E aí, tipo, o Toguro, nesse episódio, o Toguro falava, mano, eu tava... Eu fiquei pra trás e eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. E aí que foi isso daí. Ele fez esse vídeo pra DK. Você pode ver que ele toma pra ele todo vídeo, que ele toma a baldada d'água, ele que dá pra mim, não lembro. Isso é... Bom, me desculpa, não quero zoar ninguém, mas isso era mais combinado, assim. Ele queria fazer um viral também. Vem embora. Vem embora, venta. Vem embora. Tá o quê? Vem embora. Vem embora. Tá queimando. Tá queimando o quê, irmão? Tá queimando nada, a porra. Vem embora. Vem embora, culpado. Tá queimando. Pera aí, não. Vou te mostrar que tá queimando. Pera aí, porra se a queimando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.